Prepara o ouro E quem me fez sofrer E quem me colocou pra beber E quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Prepara o ouro que lá vem o choro Prepara o ouro que lá vem o choro O travesseiro que lá vem a insônia Para os piores dias dessa vida Não vai ter como pra te rozlar É só você e o seu coração Não adianta nem espelhar E dessa bênção não escapa ou não E quem me colocou pra beber E quem me colocou pra beber E quem me colocou pra beber E quem me fez sofrer A dor não tá sofrendo É parece um pincetinho Muito obrigado você, Tino Muito obrigado, Zampal Você é sangue, imagem Muito obrigado, Zampal Se inscreva no canal Se inscreva no canal